Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é testando mais uma palitinha da Ruby Rose, dessa vez a Ruby. Ela tem esses tonzinhos aqui de rosa, eu acabei fazendo esta maquiagem, o olho ficou muito assim, então fiquei meio perdida na hora do batom, mas eu também ia achar demais se eu tacasse um batom rosa aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no gostei pra mim, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de quando eu postar vídeo novo e bora lá pro tutorial. Corrigi a sobrancelha já com o do da Mahave, passei corretivo aqui na pálpebra e hoje nós vamos usar a palitinha Ruby. Gente, eu tentei usar somente ela, porém eu dei uma roubadinha e peguei uma sombra da paleta Burgundy, tá? Mas depois eu trago outra maquiagem somente com a Ruby, porque tem outras coresinhas aqui que eu tô louca pra usar. Vou começar com um pincel bem gordinho, esse é o S06 da Esfumato e vou começar com esse tonzinho de rosa aqui, tá? Eu acredito que essa sombra pigmente muito mais se eu pegar em maior quantidade, mas como eu quero que fique só um fundinho rosa aqui mesmo, então eu peguei pouca sombra. Mas se carregar mais o pincel, se pigmentar mais a sombra na pálpebra pra depois esfumar só as bordas, ela vai chegar nesse tom de rosa aqui da paleta. Aqui não é o caso, eu só queria deixar uma corzinha aqui de transição mesmo, o côncavo, então eu peguei um pincel maior, peguei pouca sombra. Pra selar esse corretivo que tá aqui abaixo da sobrancelha, eu vou pegar esse tonzinho bem clarinho aqui da paleta. Todas essas paletas da Ruby Rose, nenhuma tem um tom cintilante clarinho que eu acho que dá pra usar abaixo da sobrancelha. Mas todas tem um tonzinho mais claro assim, sabe? Então esse tá pra selar aqui, ó, ele só não vai iluminar. Com o pincel menor, esse é o 136 da Dye Makeup, eu vou pegar esse outro tom aqui, ó, mais roxinho. Vou pegar bastante sombra e vou intensificar aqui a cor dessa sombra no meu côncavo. Então eu vou marcar o côncavo aqui, ó, de fora a fora e já vou esfumando essa sombra com esse mesmo pincel. Não tô puxando essa sombra pra fora, tô deixando hoje um formato mais arredondado, que eu também gosto. Vou esfumando aqui, ó. Tá no primeiro pincel, vou só encostar aqui na sombra rosa e vou dar mais uma esfumadinha aqui nas bordas. Agora eu vou usar essa sombra mais escura por toda a minha pálpebra. É essa sombra aqui da paleta, ó, ela já tá até cavadinha aqui porque eu tentei usar ela seca, não consegui, então eu molhei o pincel. Só que ela é muito macia. Só pra essa sombra fixar mais na minha pálpebra, eu peguei um pouquinho do corretivo mesmo que vem aqui, ó. Eu tô achando esse corretivo melhor do que outros que vêm em outras paletinhas da Ruby Rose. Eu usei ele como potencializador e eu gostei mais, ele tá menos oleoso e com mais fundo de cor. Então, assim, tá dando mesmo pra usar ele pra uniformizar o tom da pálpebra. Aqui eu não tô pegando muito, eu só quero dar uma limpadinha na pálpebra móvel e pra fazer essa sombrinha fixar mais. Vou nem passar a esponjinha porque eu realmente não deixei excesso de corretivo. E com o pincelzinho de aplicar, eu não vou molhar o pincel de novo porque a sombra já ficou bem molhada aqui. Eu vou pegar essa sombra, eu tava louca pra usar essa sombra, mas te confesso que eu achei que ela fosse brilhar mais. Ela tem mais fundo de cor do que cintilância, mas ela tem uns brilhinhos dourados no meio do roxo, sabe? Eu achei ela muito bonita. Vou aplicar aqui, ó, por toda a pálpebra. E ela não tá caindo porque tá molhada, tá? Mas essas sombras, elas esfarelam bastante. Depois eu peguei um pouquinho de sombra com o dedo, bem pouquinho, e passei aqui, ó. Essas sombras parecem que quando a gente esfuma elas com o dedo, o brilho aparece. Sabe? Quando eu esfreguei o dedo aqui no outro olho, os brilhinhos dourados apareceram. Então eu usei o pincel pra aplicar e pra ativar, meio que ativar esses brilhinhos dela. Eu dei batidinhas com o dedo assim, ó. E aí os brilhinhos dourados apareceram. De primeiro momento, eu tentei esfumar essa sombra só com esse tonzinho aqui mais roxinho, sabe? A segunda cor que a gente usou e um pincelzinho, esse é o S12 da Esfumato. Eu tentei esfumar esse olho somente com essa sombra, mas eu não gostei. Foi nessa hora que eu dei uma roubadinha e vi aqui na paleta Burgundy e peguei esse tonzinho de roxo aqui, ó. E aí, ó, eu fui esfumando aqui as bordinhas dessa sombra cintilante. Aí eu gostei mais. Então eu fui pegando sombra, pouquinha sombra, e fui esfumando as bordinhas assim, ó. Voltei no pincel 136, na sombra rosa mais clarinha e dei uma última esfumadinha aqui, ó. Colei os cílios postiço, fiz um delineado bem fininho só pra colar, pra esconder a raiz dos cílios. De hidratante eu usei o Mineral 89 da Vichy. Tô passando o primer, o Blur Mágico da L'Oreal, somente aonde eu tenho mais poros abertos. E aí eu espalho e depois dou batidinhas na pele pra ter certeza que os poros vão ficar bem disfarçados. Sabe que o primer tá entrando nos poros mesmo. Gente, eu amo esse primer da L'Oreal. Ele realmente disfarça. Pra potencializar essa hidratação, eu vou usar o Perfect Glow da Ruby Rose, Bruma Fixadora Glow. E ela, gente, gruda a base, tá? Ela gruda, ela deixa aquela sensação de peguentinho. Então, se você quer que a sua base dure bastante e ela tem um glow muito rico, sabe? Ela tem uma cintilância. Não fica aqueles grânulos grossos de brilho na pele, sabe? De glitter, não. É só aquela cintilância bonita. O cheiro de produto rico que essa bruma tem, gente. Ai, que delícia. Vou esperar secar. De base, eu vou usar a base da Mais Vaidosa. A minha cor é a MV20. E eu amo esta base. Essa cor dá certinha pra mim. O pincel que eu vou usar é o 02, dessa linha rosinha da Macrylan. Eu nunca sei se é pensando em você ou inspirado em você. Já tem aqui no canal um vídeo onde eu testo todo esse kit da Macrylan. Vou deixar linkado aqui. De corretivo eu vou usar o da Tracta. Eu amo este corretivo, gente. Ele me lembra muito o corretivo da Natura Aquarela. Vou espalhar com a esponja aqui no queixo, no nariz. Ele se funde muito bem com a base. Não fica a marcação. Esfumando aqui bem na bordinha entre o corretivo e a base. De contorno eu vou usar meu pozinho 09 da Vult. Faz muito tempo que eu não uso, sabe? Garrei um amor nesse aqui de Eudora. Que ele já já vai dar furo. Vou usar aqui o 09 da Vult. E esse pincel que eu amo, vocês sempre perguntam, é o F10 da Ruby Rose. Tudo em cima da base, tá, gente? Pra grudar mesmo. Paletinha Perfect Sharing da Ruby Rose. Eu dou uma passada de pincel assim, ó. Nos três aqui. E dou uma encostadinha aqui no iluminador. Só pra ficar cintilante. E tá chinelada. Não que eu me importe. Mas porque tá direto na base. Vai melhorar porque a gente vai passar o pó. Iluminador da Ricoche, que se eu amei algum outro na minha vida, não me lembro mais. É o HD Glow Pó Iluminador. Gente, vocês não estão entendendo. Na beleza que é este iluminador. Olha isso. E aí, ó. Ele não é partícula grossa de brilho, de glitter. Sabe? Ele fica depois só a cintilância. E na hora que você passa esse escândalo. E aí, você esfuma aqui, ó. E ele fica aquela cintilância de pele molhada. A coisa mais maravilhosa. Vou usar o pózinho da Paiô pra selar a pele. Com esponjinha. Primeiro, eu vou fazer assim, ó. Porque se o corretivo tiver acumulado. Em alguma dobrinha aqui, ele sai. Acar pó nessa pele. Volta do nariz. Pra varrer todo o pó, eu vou usar o Light Neutron da Ruby Rose. Ele tá muito no tom exato da minha pele. Então, pra passar aqui abaixo do corretivo, ele não ilumina. Mas pra passar em todo o rosto, aí dá. Então, eu vou usar ele pra varrer esse pó que eu depositei. Parte de baixo dos olhos, eu tô muito em dúvida. Eu não sei se eu passo só o tom rosa, bem rosa. Tem um tomzinho aqui, ó, que eu queria muito usar, que é esse. Será que vai ficar bom? Pincelzinho de precisão, eu vou nesse tomzinho aqui. Não sei se eu vou precisar molhar. Essas sombras, elas não são todas iguais, gente. Uma tem uma textura diferente da outra. Uma esfarela mais, outra esfarela menos. Uma parece um mousse, a outra mais sequinha. Fiz uma misturinha aqui que ainda não decidi se gosto, vou ver. Passei aqui embaixo, ó, esse tom. E depois dei uma misturadinha com esse roxo. E aqui no cantinho, eu usei esse tonzinho aqui, ó. Só que ainda tô achando que tá muito claro. Então, eu vou dar uma misturada nesse aqui mais escuro também. Que eu usei em cima. E eu vou passar aqui, ó. Pra dar uma escurecida também. Lápis preto na linha d'água, máscara de cílios. E agora vamos para o batom. O olho tá muito, né? Então, deixei a boca bem, bem nada. Fiz uma misturinha de batom 60, da mais vaidosa. Com a cor 78. E foi assim, gente, que a maquiagem ficou. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei meio perdida na hora do batom, né? O olho ficou muito pá. Então, eu fiquei meio sem saber qual cor usar. Mas eu acho que eu também acharia muito demais passar aqui um batom rosa. Então, vou ficar com esta cor mesmo. Mais uma palhetinha usada. Ruby. Com uma corzinha da Burgundy. Gostei bastante dos tons. Dá pra fazer outras maquiagens. Tem um tonzinho de laranja aqui que eu também quero usar. Tem uma sombra cintilante aqui, bem vermelha. Nunca fiz maquiagem vermelha. Contem aí o que vocês acharam. Se inscreve no canal, ativa o sininho, clica no gostei pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.